Só Como me ensinou O escuro sombra Todo seu brilho Pois sei que a sua luz Sempre irá me guiar Às vezes me perco Mas eu me lembro Você é a minha paz E um pouco mais Você é a minha paz E um pouco mais Busque na sombra Todo meu brilho Pois a minha luz sempre irá Te guiar O que a gente sente É para sempre Você é a minha Minha paz E um pouco mais Você é a minha paz E um pouco mais E um pouco mais Enquanto mais Pointez-nos Acredito E um pouco mais Eu amo um pouco mais Eu amo um pouco mais